Abre o coração Amor deixa entrar Te prometi cuida dele Crescente sensação Poder amar alguém Ser de boa e mais ninguém Tá cuidar de boa Tá ser fiel Até o fim Crescer boa Amada Vou mudar Crescer boa Tua pequena Crescer boa Tua pequena Tua pequena Tua pequena Tua pequena Tua pequena Tua pequena Cuida de boa Cuida de boa Cuida de boa Tua ser fiel Deixa eu cuidar de bom, deixa eu cuidar de bom Gressir budama e boquintama E boquintama Deixa eu cuidar de bom, deixa eu cuidar de bom Gressir budama, tua pequena Deixa eu cuidar de bom, deixa eu cuidar de bom Gressir budama e boquintama Que é o máximo jeito Gressir budama e boquintama